Olá, galerinha, eu trouxe um brinquedo novo para o George brincar. É uma dentadura da vovó. O George sai martigando e mordendo tudo por aí. Vamos ver o que ele está fazendo agora. George, George, o que você está fazendo agora, George? O que você está fazendo? Eu trouxe algo para você. Eu estou aqui, papai. O que você trouxe para mim, papai? É mais brinquedo? Eu estou brincando com meus kinderovos, papai. Eu estou aqui brincando, papai, com o kinder e com o ovo. São muito legais, papai. Você lembra, papai, quando vocês me deram ele no Natal ainda? Eu tenho até hoje, gosto muito de brincar com eles. Obrigado, papai, por tudo. Mas o que você trouxe aí? Brinquedo é sempre bem-vindo, né? George é igual o papai mesmo. No começo, ele acha tudo engraçado e sempre agradece, mas ele sempre quer mais. É isso mesmo, meu filho. Papai trouxe um brinquedo para você porque você foi muito obediente. E eu trouxe algo diferente, George, para você brincar, tá bom? Eu vou mostrar para o George, bem escondidinho, o que é. Ele vai levar um susto na hora que eu mostrar para ele o que eu trouxe. Vou mostrar para ele? É uma dentadura que martiga. Vamos ver o que George vai achar dessa dentadura, né? Vamos ver o que ele vai achar. George, 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 vem cá para você ver. George, George, olha George, que papai trouxe. É a dentadura da vovó. Vamos ver o que George vai achar. George... Ah, o que é isso, papai? O que é isso? Tem uma boca querendo me morder, papai. O que é isso? Ah, tirei daqui, tira, tira. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Calma, George. É o brinquedo que o papai trouxe para você. É a dentadura da vovó. Ha, ha. É só um brinquedo, George. Ela não vai te morder. É você que controla ela. Nossa, papai, você me deu um baita susto. Nossa, quase que eu borrei as calças todas. Olha que eu vi essa boca enorme que é vindo para o meu lado. O papai me pegou mais uma vez com os seus brinquedos surpresas. Vem daí, papai, que eu quero brincar um pouquinho. Papai, tem alguém querendo te morder. Morde, papai, ditadura. Morde ele. Olha, Geoge, comigo não, Geoge. O que você falou, hein? Morde, morde a mãozinha do papai Pig. Geoge, arreda ela para lá. É para brincar com o Kinder Ovo, não comigo. Eu quero fazer ela morder a sua orelha, papai. Eu quero brincar um pouquinho e assustar o senhor igual o senhor me assustou, papai. Agora você ficou com medo, né? Eita, Geoge. Eu vou falar para você. O Geoge era igual eu quando era criancinha. Mas esse menino não tem jeito. Vai brincar com outra coisa, Geoge. Comigo não. Eu quero ver você pegar os Kinder Ovos com ela. Ficou observando, papai? Eu vou pegar os Kinder Ovos com a minha nova dentadura de morder. Eu vou pegar o daqui e depois eu vou pegar o de lá. E vou dar uma mordidona neles. Olá, Kinder Ovo. Chegou alguém para pregar vocês e morder. Pai, Geoge. Pega eles então, Geoge. É isso aí, papai. Eu vou pegar agora. O primeiro Kinder Ovo. Peguei, papai. Eu peguei, papai. Peguei direitinho o Kinder Ovo. Eu peguei. Toma aí, seu Kinder Ovo. Ah, eu peguei de novo, papai. Nossa, que brinquedo legal. Agora eu vou pegar o outro Kinder Ovo e colocar aqui no chão. Kinder Ovo. Ah, mordi. Peguei, papai. Peguei. Agora eu vou colocar ele junto com o outro Kinder Ovo aqui no chão. Ah, isso é muito legal, papai. Quando eu quiser pegar alguma coisa à distância, a dentadura vai pegar para mim. Agora eu vou fazer uma brincadeira com o papai. Vou morder a canela dele. Ai, Geoge. Ai, Geoge. Nossa, você me assusta desse jeito. Para que eu fui dar esse brinquedo para o Geoge, hein? Geoge, não aperta, hein? Senão você vai machucar o bração do papai. Senão o papai vai quebrar essa dentadura com um soco só. Ai, Geoge. Até caí. Legal, 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 legal. Isso aí, papai. Nossa, muito bacana. Agora eu vou sair aí andando com a minha dentadura para todo o outro lado. Eu vou fazer ela morder um montão de mato agora. Quer ver? Eu quero ver essa dentadura comer mato. Vamos fazer ela comer mato, então. Vamos ver como é que ela fica comendo mato. Come dentadura. Come mato. Arranca mato. Vai com mato, dentadura. É isso aí, galerinha. Vocês estão gostando do vídeo? O papai Pig me deu essa dentadura. É muito legal. Vamos morder o mato. Vamos ver o que essa dentadura consegue pegar. O papai me deu para me brincar. Eu quero ver ela pegar um pedaço de pedra. Vamos ver. Morte, dentadura. Pega, pega. Pega, dentadura, pedra de pedra. Nossa, aqui. Ela conseguiu pegar um pedaço de pedra. Quando eu quiser pegar insetos, ela vai conseguir pegar também. Vou jogar essa pedra. Ali, tem um formigueiro. Vou pegar aquele formigueiro que é a minha dentadura. Olha, é um formigueiro. Eu vou fazer ele morder o formigueiro. A dentadura comeu o formigueiro. A terra deu na boca dela. Joga fora a dentadura. Joga. Que bacana, pessoal. O papai é muito bom. Ele me deu um brinquedo muito legal. Obrigado, papai. Obrigado. Não precisa agradecer, Jorge. Eu faço de tudo para o meu filhão. Tá bom? Agora despede da galerinha, Jorge, com a sua super dentadura. Que você vai brincar até a noite. Eu sei que vai me enjoar a noite inteira com esse negócio. Despede, Jorge. Ei, Jorge. Despede do pessoal. Pode achar, papai. Quem vai despedir do pessoal hoje é a dentadura. Despede deles para nós. Dentadura. Fala com eles para assistir os nossos próximos vídeos. Vou imitar a dentadura falando. Tchau, dentadura. Tchau, galerinha. E se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo, tá? E me assistam brincando com os brinquedos que o papai Pig dá para mim. Obrigado. E aí, eu vou te ver. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. A CIDADE NO BRASIL